É um grito de carnaval Hoje mais, além de Este sonhado não te esqueça de falar Além de apresentador da Just TV A gente encontra aqui no ensaio da Leandro Chaqueira O Nil Fernandes É o Nil, ele me coloca no lugar dele E vem pra cá ensaiar, apresentador de casal Agora pode vir, viu Nil? Pode vir Olha o Nil do lado do casal dele Majestoso de Taquera Fala Nil, como é que está esse coração Ensaiar com o Leandro? Olha, eu estou emocionado Porque além de ensaiar com o Leandro Eu tive a honra de ser convidado pelo Diego e pela Martinha Para apresentar eles no desfile Então eu fiquei muito emocionado com o convite Que é um casal que eu admiro muito E que eu gosto, assim, de coração deles Ah, eu também gosto muito de você, Nil Maravilha, gente Vamos acompanhar hoje, então, o Nil Apresentador do Grito de Carnaval Apresentando o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira E não é qualquer casal, né? É o senhor casal Majestoso de Taquera Maravilha, Maravilha, Maravilha Maravilha, 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 Maravilha E aí Música 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 Música